Boa noite, torcida Tricolor. Estamos começando mais um Mesa Redonda Funilus, patrocínio de marejo, compra, venda e aluguel de imóveis e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas. Bom, o programa hoje, muito tenso, porque os acontecimentos do final de semana deixaram a torcida do Fuminense destruída, foi uma vergonha que aconteceu no Serra Dourada. Esse vai ser o último tema que nós vamos falar hoje, vai ser sobre Fuminense e Goiás. A gente tem mais algumas coisinhas para falar antes e depois, no meio do final do programa, a gente vai falar só de Fuminense e Goiás, os acontecimentos, as opiniões, o Douglas, o Rodrigo, que é uma coisa que me deixou transtornado no domingo. Então, eu queria que vocês mandassem as perguntas, participassem do programa, o que vocês quiserem falar, é o Aeta que está ali anotando, vai passar para a gente, acompanhar nossas mídias sociais também é importante, depois eu vou lembrar vocês disso. E, Douglas, seu boa noite nesse programa, talvez, talvez, muito provavelmente, o programa mais amargurado que vocês vão ver da minha parte. Boa noite, Guilherme, Rodrigo, amigos e seguidores da Fluminense. Galera, é inadmissível a gente ver um jogo, uma coisa que eu pontuei durante a resenha no final do jogo, resenha após jogo, Fluminense perdendo o jogo para o Goiás, se empatasse e sairia da zona. A gente tem um tempo técnico, que é hora de acertar o time, enquanto a gente vê o técnico do Goiás mudando, montando uma estratégia, o técnico do Fluminense, bora, bora, bora. Não tem como. Como é que ele vai motivar o jogo? E ele falou desse jeito, bora, bora, bora. Nem para gritar com os caras, grita, grita com os caras. Acorda, os caras. Acorda, bora, bora. Não vai acordar ninguém, pô. Aí não dá. Rodrigo, Rodrigo, aqui com o nariz de palhaço, que essa daqui é o cito do torcedor do Fluminense, né, que ficou aqui, que foi no Serra Dourada, né. Rodrigo, seu boa noite. Pois é, boa noite. Caros internautas, boa noite, Douglas, Vilela, Aeta, Sileme e todos que estão aí prestigiando o nosso programa semanal. Hoje é um, apesar da cara de palhaço, a tristeza é morte, né. O símbolo do palhaço é para estereotipar toda a torcida do Fluminense que está sendo feita de palhaço por esse técnico que parece que... Eu não sei se ele desaprendeu ou se ele nunca soube, mas sinceramente, está difícil aturar ele. Não é a solução? Não é quem estava. O problema é quem entrou. E, pô, vou te falar. Está complicado. Eu estou com gerto. Rasga tudo. Bom, e antes de falar de Fluminense e Goiás, que a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso, né, a indignação, tudo, contábil, o histórico, tudo que aconteceu lá. Bom, hoje teve o... A LER já aprovou a volta da geral no Maracanã, está faltando só a assinatura do governador para voltar a ter geral no Maracanã. Aonde vai ser a geral no Maracanã? Vai ser na sul e na norte, na parte inferior. Ou seja, vai tirar todas as cadeiras ali, vão ficar só o cimento, né, atrás dos dois dos dois, então, que eu acho até uma série interessante, eu não sei se a nível de Copa do Mundo, a Copa do Mundo não vai ter mais, mas a nível de jogo oficial se prejudica ou não, mas também eu acho que se não tiver nenhum empecilho, eu acho que é bacana, é interessante, vai caber mais gente, né, e a gente gosta de ver o jogo em pé, né. E quem gostar de ver o jogo sentado fica lá em cima. O que você achou dessa decisão, Douglas? Você achou que isso é uma coisa que é uma boa... Olha, pra mim só está formalizando, né, a verdade só está formalizando. O que tem que vai pra ler se de jogo em pé? Não. Não, lá na parte de baixo, a galera fica sentada. Não, lá embaixo, na primeira, na primeira... Não, mas vai ser toda a parte inferior. Tem aquele vidro que divide a parte inferior. Aquela parte inferior, a galera fica ali onde entra, o pessoal fica em pé. E naquelas laterais do corredor fica em pé. Mas na parte de cadeira fica muita gente sentada. E aquilo ali vai acabar, quer dizer, se quiser ficar sentado vai ter que subir. É, igual você falou, aí quem quiser ficar sentado vai subir, porque normalmente... Então vai pra oeste. É, exatamente. Quem vai pra ali normalmente é porque quebrou o jogo em pé. E até porque atrás dos gols é isso que você fica sentado e não tem uma visão tão legal... Mas não se tem como você fica em pé. Então eu acho que vai mais formalizar. Como você falou, quem quiser assistir o jogo sentado, não quiser ficar naquela euforia, naquele pula-pula, vai pras laterais ou lá pra cima. Para a Cana, na década de 70, gente, graças a Deus tinha oportunidade de participar disso, era cimento. Cabia 200 mil pessoas, todo jogo ia de 100, 750 e ficava todo mundo em pé e era maravilhoso. Rodrigo, o que 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 você achou dessa medida, dessa aprovação da alérgia, como é que você tá vendo isso aí? Primeiro eu vou falar sobre o que você falou da década de 70, que eu não cheguei a pegar. Mas na década de 70 a gente também pegou essa parte. Eu lembro, eu lembro que meu pai tinha uma almofadinha com o escudo do Fluminense pra poder levar a minha mãe. E aí ele sentava a almofadinha porque era o cimento duro mesmo. E liso, bem liso. Liso, escorregadinho. Quando botava, quando caiu, pode arroia mesmo. Aí você utilizava, é, não importa. Ficava complicado de ficar em pé. Então assim, eu acho o seguinte. Uma manobra política pra beneficiar alguém, não sei quem. O Maracanã foi feito uma reforma monstruosa. Gastou-se rios de dinheiro, que tá sendo discutido até hoje. Um bilhão, né? Um bilhão. Então tá sendo discutido até judicialmente. Essas propinas, esse negócio todo. E agora vamos fazer o quê? Outra obra? Ah, só tirar a cadeira resolve? Aí já se fala também. Estão falando da norte e da sul. Mas pode ser ampliado pras demais áreas, pra fechar o anel. E aí? E o sócio-torcedor, como é que fica? E o sócio-torcedor que gosta de sul? Que paga a cara? Como é que fica? Com o setor popular na sul. Então assim, pra mim é mais uma jogada política. Quem gosta de assistir o jogo em pé, vai continuar assistindo o jogo em pé. Com cadeira, sem cadeira, com cimento, com grade. Não vai ter jeito. Então assim, pra mim é só uma jogada política. E que eu acho que é muito danoso pro futebol. Agora, tinha que ter sido pensado isso antes, né? Tinha que ter sido pensado antes. Copa do Mundo não podia. Copa do Mundo não podia, mas podia ter feito um setor que colocasse a cadeira e depois retirasse. Não, mas aí faz parte da arena. É como se fosse um tobogã. Faz parte da arena, é uma arena. Mas pelo que o Rodrigo tá falando, vai ser mais ou menos o seguinte. Seria mais ou menos um pretexto pros caras botarem mais algum dinheiro aí, a gente não sabe onde. Mas vai falar que não dá só pra tirar as cadeiras, que além de tirar as cadeiras vai ter que fazer mais alguma coisa. Vai ter que fazer alguma movimentação, alguma movimentação. Entra um dinheiro dali. E a gente sabe quem é que tá surfando nessa onda, quem é que tá vindo no campeonato, quem é que tá com dinheiro no bolso, quem é que tá com influência política. E o nosso time, o nosso clube, tem que começar a ter força política também. Cadê os políticos tricolores? Que batem no peito e falam que são tricolores. Tá na hora de chegar junto também. Porque o Fluminense tá ficando pra trás nesse bolo. Pois é. Então, gente, é isso. E o que o Rodrigo falou também é uma verdade também. A galera quer ficar em pé, vai ficar lá em cima também. Quem é ficar bravo fica lá em cima e fica em pé, todo mundo. A grande parte da parte superior do Maracanã Sul, do meio do gol pra esquerda, fica todo mundo em pé. E é mais inteligente ficar em pé em cima. Porque quem quer ficar sentado não é atrapalhado por ninguém em pé na sua frente. Então, assim, quem tá em cima, bandeira, o caralho, não vai atrapalhar mais ninguém, porque acima dele não tem mais ninguém. É verdade. Assim, a parte inteligente deve ser em pé em cima. E embaixo é a galera que fica sentada. Mas a gente fica em pé embaixo também. Não, sim, a gente fica embaixo de pé. Beleza. A gente ainda vive o Maracanã de hoje com a alma do torcedor da década de 80, 90. Eu vi um Fluminense vasto, que a gente tomou aquele gol do Jardel, de lado, atrás do maluco que tá sentado ali atrás. É largo, antigamente. Era mais largo. O Maracanã tinha o degrau muito largo, né? A arquibancada era largo. Então, cheia que tava. Então, tinha uma pessoa na frente e uma atrás de lado. Pois é. Então, assim, eu acho que estão querendo fazer politicagem com futebol. É só isso. Bom, passando esse tema que a gente espera que resolva logo e vamos botar o jogo pra rolar. O Conselho Deliberativo do Fluminense oficializou reunião pra investigar a relação do ex-dirigente com os jogadores da base, né? Quer dizer, tem um dirigente que o meu nome dele... Marcel Janekini. Marcel? Marcel Janekini. Marcel Janekini. Alô, Marcel! Fala aí, meu irmão! Era um rapaz até que ficava ali no tênis, né? Ficava ali auxiliando ali o Maurício, que o tênis do Fluminense muito pendente, treinando e tal. E, de repente, surgiu como uma figura lá de xerém. Ou seja... Não tem nada pra acusar, não sei nada a respeito dele. A gente só acha que as coisas do Fluminense são estranhas, né? Muita coisa do Fluminense é estranha há muitos anos, né? E aí eu vou te falar, mas continua estranho. Continua estranho. Continua estranho. Porque tem muita coisa que ainda tem que ser explicada. Tem gente que parecia que ia sair, que continua, a gente não sabe porquê. Tem gente nova que entrou, que a gente não tem nenhum mérito. Não, não queria entrar. Não queria entrar. Tem gente que falou que, porra, aqui não vou entrar. Que não tem entrar, que não tem aqui, não tem uma matinha. Que não tem uma boquinha. Exato. E aí entra. E aí entrou do nada. É uma coisa impressionante. Já entrar na gestão é a hora. E tem gente que não tem gabarito nenhum pra estar aí, que tá lá, que a gente não sabe porquê que tá lá. Entendeu? Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Entra porque tá na campanha, ajudou a campanha, participou. Aí manteve a palavra que... Esse que é o problema do Fluminense. É isso. Que foi prometido que iria acabar, queria acabar e não acabou. Então isso tem que ficar claro também. Eu já tenho um pensamento um pouco diferente de você nesse sentido. Eu acho que quem agrega numa campanha, falando de cidipolítica, é você fecha uma equipe. E essa equipe, você tem que saber conduzir ela. Outra mente que é. Na hora de você escolher a tua equipe, quem vai estar participando dessa gestão, você tem alguns pontos que você tem que salientar pra poder saber se aquela pessoa serve ou não. Onde que ela é boa, onde que ela é ruim, ela pode atuar aqui, ela não pode atuar ali. Então assim, eu não julgo quem tá na gestão pra poder fazer, tentar fazer um Fluminense diferente. Agora, a gente tem que entender, a única coisa que a gente tem que começar a entender é porque o senhor Marcelo Teixeira acabou com o Fluxo Amorim, criou o Fluxo Amorim, acabou com o Fluxo Amorim, saiu do Fluminense e a gente deve 11 milhões. Isso a gente tem que entender. Isso a gente tem que entender. A gente tem que entender porque esse senhor aí, Marcelo Jaliquini, era não sei o que, não sei da onde, que ninguém sabe. Ajudava o Maurício no tempo, na escola. Pois é, aí caiu de paraquedas em Xerém. Aí do nada, antes da eleição, o cara sai, vira sócio de uma agência de jogadores, onde, eu não sei quantos porcento, mas muitos jogadores da base são agenciados por ele. Então assim, cadê a gestão? Antiga, não tô falando dessa. Se o Fernando Leite solicitou essa reunião do CEDEL pra ele prestar esclarecimento, é sinal que estão se movimentando pra poder entender alguns pontos. Agora, cadê a gestão passada que deixou isso acontecer? Meu irmão, eu sou, não sou português não, mas eu sou fiel àquela máxima. O boi só engorda embaixo dos olhos do dono. Então se a gente não tiver um punho de ferro observando o que tá acontecendo em Xerém, as nossas joias, ó, elas se vão, só ficam se os dedos. Pois é, essa questão... Só pra não perder, só uma coisa também que tá me suando estranho são essas vendas desses jogadores de Xerém. Eu já vou falar logo aqui também, jogador indo pra Emirados Árabes, indo pra... Precoce, né? Muito precoce essas vendas ao meu fim. Pois é, porque com essa questão da pessoa trabalhar na gestão, é normal a pessoa que comanda o clube, ela se cercar das pessoas que ela confia, não é dentro de uma capacidade, isso é normal. O que eu só acho que o ruim, o que me incomoda é que as pessoas, quando estão em campanha, quando estão fora da gestão, criticam quem está na gestão, porque fulano entrou, porque fulano é pouquinho, porque o outro tá ali. Aí na hora que a pessoa que ela apoia entra, ela vai junto, fazendo o mesmo procedimento dos que lá estão. Isso é que eu acho ruim. Por que criticar? O que eu, por exemplo, eu não critico se a pessoa tá lá, se é uma pessoa de confiança, eu quero um cara de confiança do meu lado. Um cara que eu confio, que eu acredito, se for pra remunerar, vai remunerar, se só for pra ter vice-presidência, vai ter vice-presidência que some. Porque se for vice-presidência que não some nada, só pra agradar, pra fazer jabá, não dá também. Entendeu? Então isso é muito complicado, isso já vem acontecendo há muitos anos no Fluminense, entra, sai, já estão, os problemas são os mesmos, né? Só mudam quem tá na frente, mas são pessoas que se você pegar o ciclo, o Fluminense, todos já tiveram abraçados. Você pega o Peter, o Celso Barros, o Mário, o Tenório, o... quem mais? O Wagner Vick, o Wagner Vick, não, o Wagner Vick não, o Wagner Vick não. O Tenório, agora ele esteve lá, mas não ali, não, mas não ali dentro. O Pedro Antônio... Mas esteve nas chapas, sempre, esteve nas, pode não ter sido, mas não tem sido, mas esteve nas chapas, sim, mal fronhando, medo. Mas os outros entraram, participaram da gestão, eram abraçados, também, também, abraçados, uma vez tá com um, outra vez tá com outro, rir com um, rir com outro, volta, depois é ódio, depois não fala, depois não cumprimenta, porque a gente tem que acabar no Fluminense, né? Isso aí não dá, isso aí não dá, tem que acabar no Fluminense, a gente tem que pensar no Fluminense e não em algo pessoal, porque não dá. Quem é útil ao Fluminense, seja, que some e a gente vai em frente, né? É outra coisa que aconteceu, foi hoje, né? Essa informação, eu acho, que o Mascarenes vai operar de novo, vai operar novamente o mesmo joelho, quer dizer, é um problema, infelizmente, coitado menino novo, né? Seria o nosso lateral esquerdo, né? Muito provavelmente pro ar, e tá aí com essa sofrência, não recupera, quando tentou recuperar, confundiu de novo e agora vai operar de novo. Sabe o que me causa surpresa nessa questão do Mascarenes? Pô, a gente tem. Cara, não vou questionar a capacidade técnica do médico, né? Porque a gente tem bons profissionais. Cara, a gente tem o filé, irmão. A gente tem o filé. O filé sempre foi referência na recuperação do jogador, na fisioterapia. Pô, será que ninguém viu que a cirurgia dele estava comprometida? Essa é que é a grande questão. Não é a cirurgia em si, foi a recuperação dele que causou um quadro que ele vai ter que operar novamente. Eu sei que eu também não posso fazer um desdobramento disso. O Fluminense parece que não tem culpa nisso. Eu não vou fazer o desdobramento, porque às vezes tem coisas que a gente sabe, mas que a gente não pode comentar. Mas o cara tem que tentar, né? Mas parece que o Fluminense, nesse caso do Mascarenes, não tem que tentar isento. Mas foi que nem o caso daquele menino lá que saiu também, que era o Pontinho, que é o lugar de lateral, que é o lugar de ponta. Qual o nome dele? São Paulo. Não, Matheus Alessandro, não. Outro. Calazante. Porra, não foi culpa do Fluminense. Ele sofreu lá uma pancada de um torcedor que comprometeu o joelho dele, que ele teve que operar novamente. Pô, beleza. De repente, ele não se culturou. De repente, era pra ele não ter ido em determinados lugares ainda, porque não estava 100%. Podia acontecer um incidente, como foi uma porrada de um torcedor. Poderia ser num tumulto, numa correria, ele pisar de mau jeito. Enfim. Então, assim, o jogador tem que entender que ele depende do físico dele pra sobreviver. Então, ele tem que saber se resguardar. Por isso que o Ricardo Oliveira, tá aí com 40 anos jogando, comendo bola, fazendo gol. Passa uma fasezinha ruim, outra um pouquinho melhor. Mas tá aí jogando, tá atuando. Então, assim, muito jogador que cuidou do físico tem uma longevidade hoje em dia maior. Por quê? Porque a parte técnica, a parte física do atleta evoluiu muito. Então, se ele se cuidar, ele vai ter uma vida maior. Então, assim, o Mascarenhas, a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas o que eu questiono é cadê o filho do profissional? Pô, o cara tá lá todo dia treinando. Pô, não tá vendo que o cara tá mancando? Não tá vendo o quê? Ele pode não reclamar, mas de vez em quando ele dá aquela baixadinha, dá uma segurada no dia. Cara, tem que ter o filho do profissional também. Tem que ter comprometimento. contato com o Fluminense e tem que pagar o salário dele. Tem que ter comprometimento. Isso é uma coisa que dá até um prejudicial financeiramente e, tecnicamente, a gente perde um atleta do nível do Mascarenhas que pode não ser de um gráfico, mas hoje, no Senado que a gente tá que precisa de um lateral esquerdo. Pra poder tentar ver se o Caio ele entra no meio do campo, a gente acaba perdendo essa oportunidade. Não é por aí, né, Douglas? É o Senado? É, mais ou menos, por aí. No Senado que o Fluminense tá, porra, o número de opções estiver melhor. Seja na lateral, no ataque, entendeu? A gente precisa contato com o tempo. E aí, falar nisso, a gente tá na expectativa também da estreia do Oriental, mas claro, né? Porque eu não sei se vão ter chance. Às vezes, jogador que não dá certo no fulco, dá certo no outro. A minha esperança, o meu alento, gente, é que esse jogador de um Fluminense dê certo. A gente precisa de um jogador que dê certo. O Fluminense não acredita pra contratar mais ninguém agora. não pode mais. Então vai, o elenco, o elenco que vai vai ser esse aí, né? Já vamos falar, inclusive, disso aí. Eu acho que o Lucas Claro, agora ainda, com a minha opinião aqui de semana passada, que ele vai entrar nessa vaga do Digão. Porque o Digão, meu, o Digão, tá um chama-vou da vaga. Tudo respeito ao Digão, mas tá um chama-vou. Você lembra no Digão? Eu sei que várias pessoas que não querem mais o Digão titular. Muito melhor. Pessoas do futebol, o Fluminense, aí vai mantendo o Digão, porque teoricamente é o titular, é mais experiente, mas eu tenho uma corrente dentro do Fluminense que não quer o Digão mais titular. E... Eu acho que o Lucas Claro tem essa vaga. Eu não sei se o Digão vai ser mantido aí nessa vaga, que é complicado, tá falhando demais. O Frasano, o pessoal adorou a participação dele contra o Molins, que eu falei, olha, fez o básico, jogou bola pro lado, chutou pra frente. não teve nenhuma parte. Daquilo saía. Daquilo saía. Daquilo é bem básico. Então, qualquer aperto, a coisa não é tão assim, entendeu? Se bem que foi bem quanto o Flamengo do 0x0, jogou com o Yuri na zaga, foi bem. parece que o Digão que é um chama bom, que a gente percebeu. A bola tá ali, sobra daqui, o Digão ameaça que vai, não vai, aí fica... Aí ele mostra a bofiança, pega a bola, vai adando. Não, é difícil. É tipo assim, o que eu volto a falar com todo respeito ao Digão, mas quem joga do lado dele parece que vai mal também, entendeu? O Nino criou uma fase... O Thiago Silva fazia de levantar o São Paulo, parece que ele... Agora o Digão vai pro lado dele. O Nino tá numa fase estrondorosa com o Matheus Ferraz, entrou o Digão, e agora reverberam já nas laranjeiras que o nosso professor, o nosso professor Pardo Aldoide, já quer entrar agora com três zagueiros. Quer dizer, a gente tem o Digão, tem o Nino, tem o Frazão e agora chegou o Lucas Claro. Só que ele usa... Não, pois é, aí ele quer entrar com três zagueiros e ele fala que o terceiro zagueiro vai ser o Idulio. Quer dizer, aí a gente não tem cabeça de área, enfim. Ó, a gente tá sendo feito de palhaço. Bom, então vamos ver se estreia logo aí o mais rápido possível ali pra ver se emplaca ou então de fenestra de vez e devemos que porra o Douglas acha que ele vai ser titular. Bom, olha, como é que tá a interatividade aí, o Aeto? Tem pergunta aí? Como é que tá? Manda aí, manda aí. antes de falar, eu quero, eu tô respirando aqui pra falar de Fluminense West. Bom, vamos lá. O Marcos Figueiredo, a Cristina Ribeiro, Gabriel Costa, João Sares, Renato David, João Assis, Alexandre Júnior, boa noite, boa noite, obrigado pela participação de vocês, é uma satisfação muito de vocês estarem aqui acompanhando a nossa mesa redonda, a nossa resenha semanal, tá? A Cristina Ribeiro diz, o time realmente piorou, fechando, já vamos falar sobre isso. se o NET, se o NET, se o NET Tavares, Anderson Lima, a Elson Ferreira, Luiz Humberto, Tercio, Corade, Sérgio Branco das Neves, querem a saída do Oswaldo. Eu acho que, a gente já vai falar também sobre isso, eu acho que hoje é um cenário unânico que a gente tem um entendimento que o grupo pelo que está fazendo não deve estar querendo ele, é destruir, não é possível, vou falar sobre isso já de forma pesada. Max Lima tem que ter uma investigação firme em Xerém, tem que ter, mas isso não é nem de hoje, né? Isso é uma coisa velha, né? É uma coisa velha, coisa antiga, muito a gente está morrendo. O jogador que sai? Delgado, rapaziada, estou com 43 anos, eu com 15 para 16 anos, eu jogava no América, nas divisões de base do América. Um conhecido, eu lembro do Fluminense, eu jogava de lateral esquerda, meia esquerda, ponta esquerda, me levaram a fazer um teste no Fluminense. Fui lá para Xerém. Eu tinha 15 anos, estou com 43, só quase o quê? Quase 30 anos nessa brincadeira. Cheguei lá, fiz o primeiro teste, primeiro dia de teste, passei, me deram a papeleta desse tamanho verde, com uma porrada de data para voltar. No rodapé, no rodapé dessa papeleta, dessa caderneta, com as datas para voltar, meia escrito assim, dono, e tinha o nome de um fulano. Eu nunca mais voltei para jogar no Fluminense, para tentar alguma coisa no Fluminense. Não tinha dono? Eu não tenho dono? Sou o cara do mundo. Complicado isso aí. o Marcelo Martins, estamos com dívidas gigantes sem receita. Pois é, o Fluminense tem uma dívida enorme, a trabalhista e fiscal, que é a grande parte da dívida, tem uma dívida enorme também, fornecedores, jogadores, funcionários, então quer dizer, é complicado, se fala na casa de 700, e tantos milhões, quer dizer, é muito complicado isso aí, né? E sem receita, sem patrocínio, um número de sócios, pouquíssimo, teve um crescimento agora com a entrada do presidente Jumar, mas não é longe de ser o suficiente, né? Tem os títulos aí com 150 mil torcedores, 120 mil torcedores, o Fluminense tem aí, sei lá, 5, 6 mil torcedores, e pô, aí não tem ninguém, mas eu quero falar também com vocês. Virela, não sei se você lembra na coletiva de imprensa do Mário dos 100 Dias, eles falaram que fizeram uma limpeza no cadastro, e parece que tem por volta de 119 mil cadastros, entre ativos e inativos, e só 10 mil sócios. É, brincadeira, né? Então, cento, então assim, já passaram como sócio o futebol do Fluminense? 119 mil pessoas diferentes. Cadê o trabalho de retenção? Quem trabalha com telemarketing entende o que eu estou querendo dizer. O telemarketing ativo, retenção, não deixar sair e trazer para dentro. Pois é. Olha, o Rodolfo, o Bizereto, acho que é Bizereto, existe possibilidade da volta do Diniz? Eu acho que não. Eu acho que, é, tinha que ir à posição, né? Tinha que ter mandado embora ele antes da Copa Médica, para se tentar fazer um trabalho para o treinador. Ou então, esperar passar o jogo contra o Corinthians, porque ficou difícil, a derrota do CSA, mas também tinha que passar o jogo, porque era uma questão da Sul-Americana, era outro campeonato, outra opção, e botou o Oswaldo, e a gente foi eliminado do mesmo jeito. Então, agora, não acho que o presidente vai chegar e vai chamar de novo, e você imagina como é que o Diniz vai vir, né? num cenário desse. O Domingos, que sempre defendendo durante muita, durante longa data, defendeu o Diniz, mas ele chegou um tempo, realmente, a gente até falou aqui no programa para vocês, que se perder do jogo tal, e perder do jogo tal, realmente não tem condição de me ficar. Aí, ficou muito tempo aí, né? Com os números apresentados, era difícil de segurar. O Domingos foi descartado por bastante tempo, então, e eu, Rodolfo, não acho que eles vão voltar. Chance ele teve demais. E o José Mario Atome, cadê o Miguel? Cadê o Miguel, Rodolfo? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel, Rodolfo? O Miguel tá aí. Cadê o... O Miguel tá aí, pô. Vou perguntar lá em Xerém, né? Cadê o Miguel? Xerém? Assinou o contrato. Assinou o contrato. Assinou o contrato, aí, pelo que eu vi, assinou o contrato. Assinou o contrato, mas a gente tem 16 anos, a gente também tem que ser... Não é a solução para o Bolsonaro, não. Também é bom colocar ele em... Tá doido? Entendeu? Porque o torcedor também... O torcedor já tá criticando o João Pedro. Já tá criticando o Pedro. Entendeu? Então, o melhor dele é que deixa o Miguel. Jau, o Guido, o Jau, o Jau, o Jau, o Jau. É, é verdade. Bom, gente, chegou a hora de falar sobre Fluminense e Goiás, né? Uma das maiores vergonhas que eu já vi acontecer com o Fluminense, né? Um nível... Aquela linha do América de Natal aqui no Rio, né? Em outros jogos mais. Mas foi uma coisa vergonhosa, né? Um papelão, uma vagabundagem dentro de campo, né? A torcida chega motivada, as pessoas vêm de Brasília, de todo o Goiás, alguns do Nordeste, mas principalmente de Brasil e todo o Estado de Goiás. Viagens, é, o Centro-Oeste, viagens longas, as pessoas investem dinheiro, as pessoas emocionalmente, investem emocionalmente uma paixão. Crianças, famílias, né? Senhores, senhoras, vão para o jogo, nós tínhamos lá a nossa torcida representativa, né? O público ali deu cinco mil e pouco, mas tinha quase sete mil no total. Tínhamos ali, nossa, sei lá, mil e quinhentas pessoas, duas, essas pessoas, elas têm uma oportunidade, às vezes uma vez, ou duas, ou três na vida, de ver o seu time, de coração, pessoas que muitas delas são sócios de confinência, e o time se apresenta daquele jeito dentro de campo, vixi. Aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma brincadeira de mau gosto, jogando com o Turmo Goiás, horroroso, um time com três derrotas, tomou de 3 a 0 no Grêmio, tomou do Palmeiras de 2 a 1 em casa, tomou, só os três recentes, estou falando dos três recentes, perdeu de 6 a 0 no Flamengo, 6 a 0 no Santos, com tudo respeito ao Goiás, a história do Goiás, momentos importantes do Goiás livre, mas o Goiás hoje está muito mal, já tinha abrido no Maracanã, também é fulminense prejudicado com o VAR, mas o fulminense não pode perder para o Goiás, nem aqui, nem lá, com o VAR, com o juiz, com a nenhuma, entendeu? É uma vergonha, e lá foi mais vergonha ainda, porque perder de 3 a 0 daquele time horroroso, com aquele papelão dos jogadores de campo, que parecia a meu ver, estava entregando o jogo, aquilo ali tem duas opções, duas, ou entregar um jogo para o Goiás ganhar para ferrar com o Oswaldo, que não querem mais o Oswaldo, e não são homens para chegar para o treinador, para o presidente do clube e falar que não querem mais o Oswaldo, uma opção é essa, ou então vocês são muito ruins, vocês são péssimos, porque não importa que o Oswaldo que é não gol, que está parado, que está envelhecido, que está atrasado, não importa, o jogador tem que pegar lá e resolver, o seu ganso que joga futebol parece que está jogando pelada, no play com os amigos, aí pega, para o jogo, aí para, fica assim, aí toca para o lado, toca de calcanhar, está pensando que está onde, cara? Ganham uma fortuna vocês, cara? Fiquem nos melhores hotéis, porque eu sei, porque eu vou a todos os jogos e vejo, o hotel mais forte da cidade é o hotel que vocês estão, é o hotel que vocês estão, comidinha, tudo preparado, horário, só falta passar, limpar, depois do bar, entendeu? Então não dá, cara, vocês têm que respeitar o torcedor, vocês têm que respeitar o torcedor do Fluminense, vocês têm que respeitar o lugar que está no salário de vocês, como é que vocês chegam em casa? Como é que vocês chegam em casa e falam o que para o seu filho? Se eu digam, eu não sei nem se tem filho e se é casado, falam o que em casa? Aquela sua jogada, uma coisa horrorosa? Fala o que? Uma jogada ensaiada, por frasar. Aquilo é o que que é aquilo? E aí o time do Correia se envolveu o Fluminense. Como a meta? Cara, olha, como a meta? Falei para vocês, passei mal, me emocionei no jogo vendo pessoas chorarem, não resisti, fiz uma live, tem uma live minha aí que eu fiz quase meia-noite, que eu não aguentei, eu tive que desabafar, e falo principalmente para vocês, jogadores do Fluminense, vocês têm que refletir, botar a mão na consciência, como homens, como cidadãos, como trabalhadores, profissionais, que está atrasado o salário, mas vai receber, recebe tudo, e ganha muito dinheiro, é muita grana para pouco futebol, é muita grana, é muita exigência para pouco futebol, aí você destaca um jogador ou outro, mas que sozinho não resolve nada, né? E em conjunto, parece um bando dentro de campo, sem jogada, sem chute a gol, sem cruzamento, uma vergonha, uma vergonha, eu fiquei enojado, a vontade que eu tinha, era de quando vocês entrassem no vestiário, vocês tomassem uma surra de chinelo e de chicote, é o que vocês tinham que tomar depois do jogo, uma surra de chinelo e de chicote, com essa apresentação que vocês fizeram, o problema, gente, não é perder o jogo, o Fluminense pode perder o jogo, não tem problema perder o jogo, perder o Goiás, o Goiás jogou bem, o Fluminense esforçou, botou duas na trave, o Fluminense dominou o jogo, poxa, que tragédia, o Juiz prejudicou, porra, mas os caras, o torcedor do Fluminense, ele reconhece quando o time joga com brilhos, joga com honra, sua camisa, dá o sangue, o torcedor do Fluminense reconhece isso, e sai do Maracanã, porra, a gente não merecia esse resultado, jogamos muito bem, os jogadores se empregaram e são apaldidos no final do jogo, mesmo que uma derrota, agora, o que vocês fizeram, vocês têm que ter vergonha de vocês olharmos para ele e falar, eu sou bosta, eu sou um bosta, que eu tive uma boa ação dessa, e deveriam agora contra o Santos jogar como homem, dar a vida dentro de campo, porque vocês fazendo isso, vocês destroem famílias, famílias se desfazem, brigam por causa disso, porque o futebol é uma paixão, aí o filho não quer mais ser, desiste, o pai exige, aí briga em casa, aí não quer mais ir ao jogo, deixa de ser sócio, isso envolve o emocional total do torcedor do Fluminense, vocês deviam botar um pouquinho a mão na consciência e jogar como homem, e não tem nem que botar na pontua das voltas, eu acho que tem que sair também, porque não tem força, eu já estou passando para vocês dois, que eu estou nervoso, e já estou com a cardinha aqui. O coração já está voltando aqui, o símbolo já está voltando. Eu vou fazer só uma pergunta, o Rodrigo vai ajudar. Rodrigo, eu falei isso, não pós-jogo, vamos pegar aí, Corinthians Sul-Americana, os dois jogos, Palmeiras Brasileiro, me recorda aí, Corinthians Brasileiro e Goiás Brasileiro, cinco jogos, se eu não me engano, as voltas tem seis, que aí soma o Havaí, não é isso? É, tem o Havaí também. Então você tira o Havaí, pega esses cinco jogos que eu falei, será que o Fluminense tem dez chances de gol nesses cinco jogos? Tem dez chances de gol nesses cinco jogos? É, eu não vou falar que não tenha dez chances, que eu acho que teria até... Eu vou contar no dedo, então, com você, uma contra o Palmeiras, uma contra o Corinthians no Maracanã. Uma contra o Corinthians lá em São Paulo e uma contra o Goiás são quatro. Lembrar de lá os capitais assim, às vezes é quatro das chances de gol é mais complicado porque existe uma memória muito maior. Não, Rodrigo, quando a gente pega esses times, quando a gente pega o Goiás, como o Vilhela falou, a gente tem que ter no mínimo seis, sete chances de gol. Agora, é inadmissível... O goleiro tem que trabalhar, o goleiro não pode sair com o uniforme mesmo. Agora, é inadmissível a gente não ameaçar o Goiás, meu Deus do céu, cara, é o Goiás. A gente não está falando do River Plate, do Borussia Dortmund, a gente está falando do Goiás. Quem é o Goiás no cenário nacional? Quem é o Goiás nessa feijoada que se chama Campeonato Brasileiro? Com todo respeito, a história regional do Goiás, que rivaliza com Vila Nova, que não ganha nada também. O Atlético Goiâniense. e o Atlético Goiâniense, que também não ganha nada. Então, assim, me desculpa. E não tem nem a maior torcida de Goiás. Não tem nem a maior torcida do Goiás. A maior torcida do estádio de Goiás é do Vila Nova. Então, assim, eu torço para o Vila Nova por causa do Rony. Rony que jogou no Fluminense e todo o Fluminense do Fluminense. A gente não pode entrar num jogo contra o Goiás independente de onde seja. A gente sempre vai ser favorito. A gente não pode entrar primeiro achando que vai ganhar a qualquer momento. A gente tem que impor respeito. E o que os jogadores fizeram naquele jogo, meu Deus do céu. Queria até mandar um abraço para a galera lá da velha guarda da Iliflu assistir o jogo com eles lá. Aniversário do Manel. Manel, todo o meu respeito. você ter história na arquibancada do Fluminense. E eu tenho certeza, eu tenho certeza, se você tivesse lá de frente, a história de cobrança era outra. Porque a gente está precisando também que a torcida venha cobrar. Negócio de muito papinho, também está... Eu fico... Nada acontece por acaso. Mas é porrada que o Diguinho foi para cima lá, o Campinho foi para cima, a coisa andou depois. Esse jogo, se fosse um bonitinho, o cenário. O cenário do Parque São Jorge. Parque São Jorge? Estava sitiado, irmão. Rodeado de Corinthians. Se fosse por isso, o Palmeiras não teria caído. Mas voltou a ganhar. Voltou a ganhar. Três jogos que não perdem. Voltou ao Goi, a gente foi rebaixado, mas foi rebaixado. Três jogos que não perdem. Querendo bater, querendo ameaçar. Três jogos que não perdem. Isso para mim não existe. Aí sim, é vagabundado. Tem que botar pressão. O time em 2009 saiu porque o Cuca chegou lá e afastou quem ele queria. Que é isso que tem que acontecer esse ano. O técnico chegar, se ela não for mais impressão, se ela não for mais impressão, o dirigente tem que dar a carta branca para o treinador. O dirigente tem que dar. Não adianta o treinador... O cabeção. Não adianta o treinador chegar lá e querer botar o esquema dele e o dirigente não deixar. Da mesma forma que a torcida vai querer bater, porque bater o jogador vai passar a jogar bola. Então se for por isso, meu amigo, a gente contrata lá o Anderson Silva, o Belfort, manda bater em todo mundo que a gente vai ser campeão. Mas a pressão, você vê que o político não funciona. A pressão não funciona. Mas ninguém está falando de bater. Ninguém está falando de botar a pressão. Vai rodear, vai cantar, palavra de ordem. Não é cantar. Você chega lá, o técnico tem que ter carta branca. O dirigente está mal? Afasta. Ione Gonzalez, o que o Ione está fazendo nesse time do Fulminense? Um golote. Um golote jogando bola. Aí você já fala, o Ganso não corre. Mas quando o time chega, que é difícil, é porque a bola passou no pé do Ganso. O Ione corre, 90 minutos, corre, 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 corre. Parece o Papalegas. O Papalegas só corre. Perdido no campo. Não, não é direito. Se perde a bola, não sabe de lá, não sabe o que faz. Cara, o negócio é verdade. Eu não sei se desaprende, ou se não quer jogar mais. É um negócio... O treinador tem que chegar, olha só, eu vou chegar, eu vou afastar pulando, beltando, ciclando, o dirigente, você faz o que você quiser. É assim que tem que funcionar, só assim que o Fluminense vai sair dessa condição. Não veja outra saída. Olha, gente, a mesa redonda Funilson é patrocinada por Marejo, compra, venda e aluguel de imóveis e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas, que tem essa cerveja que Delírio Tramps, que é fantástica. o pessoal que gosta da cerveja aqui parece que é até assim. Não vou querer demerecer os outros locais da cerveja, mas parece que aqui é um império da cerveja. Cerveja é tipo, uma qualidade. Meu amigo João, que é o proprietário daqui, vem fazendo esse trabalho maravilhoso, essas cervejas, vieram todas, vêm para cá, no Brasil, através dele e tem essa casa extremamente aconchegante, uma casa que você chega aqui, você escolhe a cerveja, tem comida à vontade. Tem estoque de vinho. Olha, é uma loucura isso aqui, é Barão da Torre 183, Ipanema, você vem conhecer aqui o Delírio que vocês vão gostar. A gente ganha a tacinha também? A tacinha é bonita. É, essa tacinha, a gente bebe água para o pessoal que recebe. Bom, eu não bebo cerveja, mas aqui é preparado, depois tem aqui, depois tem o jantar que a gente recebe. Só pense comigo. É, esse que está aqui. Ó, esse aqui. Tem que manter. É, bom, então voltando, então assim, o que gerou isso? Gerou um desconforto total, né, a diretoria do Fulminense está calada porque não sabe o que falar. O Mário não sabe o que vai apresentar, o que vai falar o Mário. O que ele vai falar? Deveria falar, mas o que ele vai falar? Tem que ter cuidado. O sobe que não mexeram a coisa foi pesada, né, não sei o que. Ainda bem, ainda bem. Mas eu soube que foi pesada, mas aí, eu vou dizer o seguinte, é uma coisa que tem que ser pesada, mas ao mesmo tempo, tem que ter cuidado. Por quê? Porque jogador, se você, Mário é um cara, Mário é um cara que sabe futebol, conhece, vice-presidente jurídico, vice-presidente de futebol, está no Fulminense há 18 anos, quer dizer, grande partilho no futebol do Fulminense, sabe lidar com o jogador, né, então assim, um jogo desse merece chibatada depois do jogo, mas a gente sabe que o jogador, se quiser derrubar um cara, derruba técnico, derruba o presidente, derruba todo mundo, eles se juntam, vão pelo WhatsApp, derrubam tudo, entendeu? Então tem que saber falar, mas realmente é difícil, né, eu sou o presidente do Fulminense, eu não sei nem como é que eu ia entrar no vestiário, o meu cenário no vestiário, depois do jogo desse, eu nem sei como é que ia ser, então, se fez, parabéns, parabéns pelo que fez, mas ao mesmo tempo, é aquilo, o cara tem que ter cuidado, porque também se fala, muito que está acontecendo no Figueirense, né, Figueirense já está solicitando até a CDF a ser excluído do campeonato, porque o time não recebe, não tem como pagar, não sei, o Figueirense já anunciou, então assim, já tem que entender isso também. É, é, o Poeta está lembrando ali, né, ele botou a placa, mas a letra dele é uma letra Gisar, mas a Gisar, era o Gisar, era o Gisar, ele está lembrando de uma coisa, realmente, o salário, é uma coisa que realmente afeta, mas os jogadores free water, tem que ter que lidar bem, vai atrasar, vai receber, o que o Scarpa fez, foi uma covardia com o Fluminense, entendeu, deixa eu só concluir, foi uma covardia com o Fluminense, né, o Fluminense revelou o Scar, jogou, acho que pegamos ele o nome da Suma, na base, o Fluminense fez o nome dele, quer dizer, com o futebol dele, lógico, com essa camisa, e de repente o Scarpa fez aquilo que fez, e os outros jogadores ficaram aqui, e todo mundo depois recebe o atrasado, porque o Fluminense vai vender o jogador, vai fazer a negociação, vai antecipar o patrocínio, e vai pagar você, então, você tem que ter postura, e não pode fazer esse tipo de coisa, entendeu, tá jogando num time grande, time pesado, como é que você vai jogar desse jeito? E outra coisa, o time grande, então esse nosso coelho tá falando de salário atrasado, conversa, ajusta, parece que a salária tá um mês atrasada, a imagem tá um pouco mais, é certo, tem que ver se é certo, essa é a sua posição, a grande situação é a seguinte, mudou a diretoria, o jogador entende o dialeto, que aqui não tem nenhum bobo, ali não tem ninguém criado, porra, a pão de ló, pela avó, com biscoitinho, molhado no café com leite, ali não tem ninguém disso, ali todo mundo é malandro de rua, então assim, o papo foi dado, acertou o salário, tomou ajustando pra poder botar em dia, pagou alguns atrasados, a galera tá vendo o empenho da diretoria, que tá realmente se empenhando, então não tem porquê não correr, não tem porquê não querer jogar bola, aí cai naquela esparrela que tu falou, de derrubar o treinador, porra, a gente trouxe um treinador que não fala a nossa língua, que não mostra, então porra, então quem é o líder? É o Digão? Quem é o líder do grupo? Quem é o líder do grupo? Não, que era o Luciano, aí porra, tiraram o Luciano, quem é o líder do grupo agora? Vai lá, é o Ganso? Então vai lá, porra, Mario, olha só, porra, cara, esse técnico tá aí, meu irmão, ele não fala, nós só não fazemos a nossa língua, eu vou perguntar, será que já não falaram isso? Ah, eu não sei, eu tô falando que, será que não é? Quando acontecer, já bateu lá na sala, quando acontecer, eu vou falar, ó, eu vou ter tímido, né, o que não dá pra continuar com a atitude que tá tendo esse time. Eu ontem voltei com uma pessoa de Goleia, né, que faz parte do futebol do Fluminense, conversando bastante, quer dizer, nos encontramos lá, com a Chorras Cari, depois pegamos o mesmo gol comigo, conversamos também, e, eu conversei sobre vários temas, e esse tema aí, dos jogadores, não foi aventado até então, não, porque, e ela tem a me falar, tá ali dentro, não foi aventado. E quando acontece, cara, começa o burburinho, você não sabe quem falou, mas começa o ti-ti-ti, e alguns zunzunzun, tu escuta que teve uma reunião pra poder falar disso, ou alguém se prontificou a tomar a frente por causa de uma situação dessa. Agora, se o problema é o treinador, cara, o líder do grupo tem que chegar, irmão, olha só, o cara não fala a nossa língua, o cara não tem identidade do nosso grupo, não serve pra gente, a gente não quer continuar com ele, porque o cara é soberbo, porque o cara é isso, o cara é aquilo, meu irmão, o que não dá pra continuar, por isso, por isso, eu sempre defendi uma tese, porra, jogador que faz parte do elenco, rebaixado pra segunda divisão, não pode ser contratado por outro clube da primeira divisão no próximo ano, que aí os caras vão comer grama pra poder jogar, porque não vai ter, não vai ter essa brincadeirinha, não vai poder ser vendido nem pro exterior, nem pra primeira divisão, no ano seguinte, vai ter que jogar na segunda divisão, ou terceira, só na divisão pra baixo, que eu estiver jogando, que aí vai acabar com essa brincadeira, não tem como, se não cês tá na verdade, não, mas que nem se lei, porra, a gente não pode contratar só, falando cê contra o jogador, não, calma aí, é a lei do futebol, mas aí é regulamento do campeonato, não tá impedindo, é uma ideia perfeita, agora é o discurso, ele tá falando isso, ou é isso, ou vocês são muito bonitos, ou vocês são muito bonitos, ou vocês assuntam com os jogadores horrorosos, com um grupo horroroso, ou vocês, é o que ele tá falando, não quer mais o técnico, porque desse jeito não dá pra ficar, o futebol tem 18 jogos saindo, não tem explicação que o jogo é do goiado, vocês têm que começar a jogar, vamos pegar agora o Santos no Maracanã, o Santos, aí eu já fico até assustado, o Santos, ele tem derrota, ele tem derrota, o Fluminense, é o time de vanguarda, é o time de vanguarda, adora isso, adora se perder, goiás, perder pro avaí, que não deu de ninguém, perder pro CSA, que não deu de ninguém, aliás, o CSA e vai, estão aí se recuperando, por causa de quem? Por causa do Fluminense, a partir da nossa derrota, aquela atuação pífia no Maracanã, contra os dois times, não conseguiu fazer um gol no CSA, e não conseguiu fazer um gol no Havaí no Maracanã, o Fluminense não fez um gol no CSA, e nem no Havaí, é brincadeira, né, daí perto do Havaí, a gente tem que ter que, tem que ter ouvido do torcedor do CSA, descendo aqui pra cada um, o Maracanã, é brincadeira, né, o CSA, aí o CSA agora passou o Fluminense, aí como é que fica a cara do dancedor? Palhaço, aí depois, aí olha só, como é que é complicado isso, aí depois a gente quer, e eu peço aliás, eu acho que isso é independente do momento do Fluminense, o torcedor tem que ser sócio do Fluminense, você tem que participar, independente do que o Estado é o presidente, quem tá, o time, o jogador, tem que pagar os 35 reais e participar da vida do Fluminense, você tá contribuindo, porque se a gente tem 100 mil sócios, a gente tem por mês um dinheiro que vai ajudar, né, a pagar a Folha do Fluminense, vão ter 3 milhões e meio por mês pra pagar a Folha do Fluminense, pra ajudar a pagar, que hoje, 100 mil sócios, 100 mil sócios, pagam a Folha do Fluminense de hoje, sem contar patrocínio nada, entendeu? Então, a gente pede realmente pro sócio, pro torcedor virar sócio, mas aí, a gente empate com esse cenário devastador, num jogo contra o Goiás, a pessoa sai com ódio no estádio, a pessoa, ela fala que não vai voltar mais, ela fala que não vai voltar mais, então é muito triste. se não me permite esse ponto que você tocou, foi perfeito, foi o que eu falei no final lá da minha resenha após-jogo, eu não sei o que você fez na resenha, eu tava no estado e nem vi essa, esse devastador. A gente tinha que me segurar, porque a gente tem que falar da parte técnica do jogo, alguma técnica, a gente tem que se segurar, não pode falar de coisas que não sabe, eu vou pregar sempre isso, não adianta. Teve um cara que andou reclamando da resenha, é o que eu falo, se não gosta da resenha, tem várias outras no mesmo horário, você pode assistir, pode ficar à vontade. Agora, o que eu não vou fazer é falar de coisas que eu não sei, entendeu? Eu não vou chegar aqui e criticar jogador porque o torcedor quer ouvir, eu vou criticar porque eu acho que tem que ser criticado, isso tem que ficar bem claro. O que você falou agora foi o que eu falei no final, não tenho a menor cara de chegar pro torcedor e falar, vai no estado de campeão, como que eu vou falar pro torcedor pra ele ir no estado de campeão? O que eu falei, eu vou, eu vou estar lá, mas não tenho condições de chegar aqui agora de antitastar, e pedir pra você aí, não tem como eu falar, vire sócio, como que eu vou falar isso? É complicado. É difícil, aí você vira sócio, tira 35 reais, às vezes o cara tira 35 reais, que pra uns não é nada, mas pra outros é muita coisa, o cara às vezes tira esse 35 reais, ou você falou, briga com a mulher, briga com o filho, pra poder pagar lá o sócio torcedor, e aí vai ao Maracanã pra ver o que ele viu contra o Goiás, pra ver o que ele viu contra o CSA, contra o Havaí, e aí como é que fica em casa? Complicado, não tem condições de chegar, eu não tenho cara de pedir pra você ir. Acho sim que tem que apoiar o clube, a única maneira, além do que a gente falou, o treinador ter carta branca, é o torcedor. apoiando, apoiando o time, como que a gente vai fazer isso? É difícil, olha, inclusive uma pergunta que a interatividade que a Eita me deu, o Sandro Rocha que faz uma pergunta realmente interessante, eu vou tentar te responder rapidamente. Como tirar o Fluminense da lana? Bom, o Fluminense tem que se estruturar financeiramente, inclusive ele até fala com vocês, semana que vem nós vamos ter aqui com a gente o convidado Gustavo Marins, que é um dos líderes da reforma das Laranjeiras, ele vai falar tudo sobre Laranjeiras aqui semana que vem e para mim o Fluminense, a retomada do Fluminense no cenário do futebol passa pela reestruturação das Laranjeiras, a gente tem o estado da Laranjeiras para 15 mil pessoas ou até mais, está se vendo a viabilidade disso, de pé e a gente jogando na nossa casa, uma arena moderna, nova, num lugar que é nosso, que já está lá, que tem a nossa história, nossa tradição versus a divisão brasileira. Então para mim, para começar, passa pela reforma da Laranjeiras. O Fluminense tem que ter um patrocínio de bons, o Fluminense tem que ter muitos sócios que não podem estar relacionados a se o time está bem ou se está mal, o cara tem que ser sócio, tem que ser, eu sou sócio proprietário, eu vou morrer com esse dia, não deixo de pagar, todo mês eu pago. A pessoa tem que ter essa mentalidade, o torcedor mais apaixonado, o torcedor médio, ele tem que ter essa mentalidade. Pô, o Fluminense é caro para hoje, mas quem pode pagar os 35 reais, um lanche, um McDonald's, um robótico, fazendo merchan, eu acho que tem que pagar os 35 reais. Ter bons jogadores na base, vender com inteligência, trazer o tipo profissional, utilizar o máximo possível, ser inteligente na venda, não ficar com o pires na mão, o clube não pode viver com o pires na mão, porque quando você vive com o pires na mão, todo mundo sabe que você é um clube que está vendigo, o cara vem e oferece qualquer coisa, você tem que pagar para aquele desespero, você aceita aquilo, isso é complicado. Então o Mário chegou lá com a postura, ele achava que ele ia conseguir as coisas, fazer as coisas com mais facilidade, e ele está vendo a dificuldade que está sendo, porque não é fácil o cenário do Junete, então a coisa mudou de figura, agora lá dentro está vendo que é coisa que não é o que ele pensava, sabia que era difícil, mas ele achava que talvez conseguisse coisas com mais facilidade, está tendo dificuldade de conseguir. não cair, 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 se 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 cair, não sobe, não bate e volta não, não sobe. Pode ser que fique lá dois anos na segunda divisão. Fader Leirema, eu não vejo o elevo no Fluminense tão ruim, e o problema é que mandaram o Diniz embora e tiveram e trouxeram o pior. Cara, veja bem, Wanderlei, o Diniz não estava tendo resultado efetivo de vitória de pontuação. Deixa eu falar, deixa eu falar. Pô, cara, o Diniz quase não classificou para os finais do Carioca, quase não classificou, a gente ficou atrás do bambu na classificação geral, a gente foi eliminado da Copa do Brasil, ah, mas a Sul-Americana, três jogos, quer dizer, três jogos não, seis, né? Três adversários. Pô, pagasta a nacional, só perdeu o jogo lá. Três adversários. Viano. Brasileiro, quinze jogos, nove derrotas, vinte e seis por cento de aproveitamento, é rebaixamento, vou te falar, é rebaixamento, brigando para sair não, é quase segurando a lanterna, é índice de segurar a lanterna. Então, assim, cara, vamos parar de falar do Diniz. Ah, trouxe um pior? Concordo, deveria ter sido outra pessoa, outro treinador. Mas, pô, vamos parar de falar do Diniz, porque o Diniz gostou por números que não servem. Se não, o técnico do Palmeiras caiu. Alguém falou do Diniz para pegar no lado do Filipão? Não. O técnico do Fortaleza caiu. Alguém falou para o Diniz entrar no lugar do treino do Fortaleza? Não. O técnico do Curitiba caiu agora. Alguém está falando do Diniz para assumir o Curitiba? Não. Então, assim, vamos raciocinar e entender tudo o que acontece no futebol para a gente não ficar com isso só porque o Diniz tinha posse de bola. Só isso. O Diniz só tinha posse de bola, não tinha variação tática, porra, atacava igual uma lesma. Porra, o jogador que caiu melhor no escão de mim foi o Ganso, que é um cansado. o problema é que o torcedor do Fluminense está igual na nossa política nacional. Se você é contra o Osvaldo, igual o pensamento do Rodrigo, é o pensamento dele, eu respeito, mas se você é contra o Osvaldo, você é a favor do Diniz. Acho que não é assim. Eu entendi a pergunta dele, o questionamento dele foi o seguinte, se você tira o Diniz porque não está dando resultado, você tem que trazer um melhor. Se o cara não está dando resultado, você tira e volta o melhor. Não o pior. Agora, se você tira e coloca o pior, gente, você pega os últimos trabalhos. Então, o Osvaldo é melhor que o Diniz. O Osvaldo foi campeão mundial, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. Porra, então o cara é melhor. Não importa. O Diniz não já foi nada. Então, teoricamente, ele é melhor que o Diniz. Mas se vai dar certo ou não, estou botando alguém lá. Eu não sou a favor do Osvaldo, não. Eu não sou a favor do Osvaldo. Veja bem, eu não gosto do Osvaldo. Mas o teu raciocínio foi o raciocínio que de repente eles usaram. Vamos pegar um cara com mais bagagem, que tem um histórico, que foi vencedor lá fora, que ganhou alguma coisa aqui dentro com times grandes. Tem uma coisa que está falando no final que eu falei tudo hoje. O que foi? Não tinha opção de tempo. Porra! Você era o pior. Realmente. Aí, o que que acontece? Acabou sendo o pior. Só para responder o Rodrigo. Por que que ninguém projetou o Diniz? Não tem como você trazer um técnico. Não tem como você trazer um técnico com o estilo do Diniz que a gente sabe que demora tempo para implementar, no meio da temporada. Quando um time manda um cara embora no meio da temporada, tem que ser um treinador que mostre resultado. O Diniz não vai mostrar resultado. Ele já falou. Ele quer ver o time jogando bem no primeiro lugar. Bom, como aqui o Thiago de Nil, de Nil, assim, não acha ruim a ideia de jogar três zagueiros. Bom, nós tivemos sucesso com essa formação em 2009. O Thiago estava lá, com o Dalton e com o Abel também. Na fase do Abel também. É, não, mas foi com um pouco. Não, sim, mas na fase do Abel agora também, quando a gente é aquele time pico, jogou muito, muito com o 3-5-2 e foi onde a gente está o melhor time e a gente conseguiu o fim do Abel também. Foi em 2017, não foi? Foi. Mas foi em 2017. Mas talvez seja uma boa opção. O Elias X. Ribeiro fala, vende, vende, vende. Cadê o dinheiro para formar um time que tenha vergonha e seja respeitado? Vende, 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 e sabe o que faz? E paga, paga e paga. Esse é o Fluminense. Vende, 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 paga, paga e paga. E sabe por que o mundo está desse jeito? Por que chegou a essa dívida? O roteiro é esse. Contrata, manda embora e não paga. Contrata, manda embora e não paga. Isso em todos os setores, no futebol. Contrata, não deu certo, torcida xingou, não está dando certo, tira, não paga porque não tem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a dívida em 95 era 25 milhões, hoje é 780 milhões. 95 para 2019 a dívida cresceu dessa forma. Por quê? É a irresponsabilidade, é a incapacidade, é o desespero, tudo, tudo fez o Fluminense chegar a esse fracasso que está hoje vivendo. E que salvou quando a gente teve a Unimed. E que o Fluminense não fez nada, nada para aproveitar a Unimed no Fluminense pagando o salário dos jogadores para estruturar o clube. Já tinha um exemplo do Palmeiras para participar. Já tinha um exemplo do Palmeiras. E só para colaborar com a sua ideia, o que acontece? Quando está no desespero, agora é porque não tem mais como contratar, porque senão você sai contratando quem aparece daqui e quem aparece dali para dar uma resposta para a torcida. E aí você acaba contratando um monte de cabeça de baile que não vai resolver nada que você tem que pagar. O Max Lima, domingo, eu me senti humilhado, com orgulho no chão. Estou destruído. Estou destruído, emocionalmente destruído lá em Goiânia. Isso foi o sentimento de todo o tricolor. Tales Cavalcante, fazer uma campanha para que 2 milhões de torcedores doem 300 reais para que estar a dívida. Quantos torcedores? Deixa eu te falar uma coisa. 2 milhões. Faz a nossa torcida. Eu vou te falar uma coisa. Se você pedir para a torcida inteira do Fulminense, cada um dê um real, não dá. O torcedor, ele fala assim, para esse cara que está ele mandou, para essa gestão, para esse jogador, eu não dou nada. Eu não dou nem um setal, eles vão pegar meu dinheiro e vão roubar. Essa é a mentalidade. Então, isso aqui, infelizmente, não dá. Por tudo que a gente vê, esse entorno todo sujo, que a gente vê, essa obscuridão total, que é o futebol, então os torcedores vão ter confiança em fazer isso. Falta transparência. É, Vilela, e pensar que na década de 90, a gente tinha mais de 9 milhões de torcedores. Pois é, é brincadeira. O Fábio Gália, o Fábio Gália, acho que é Fábio Gália. Vilela, o que fazer para ganhar do Santos? Bom, para começar, tem que jogar como homem. Para começar, é tipo assim, o cara já vai para o estado de jogador, sai do hotel, aquela comidinha gostosa, aquela noite top do hotel 5 estrelas, não sei se está concentrando no Rio, fora concentra. mas se não estiver concentrando no Rio, vai comer aquele jantar bacana, né? E aí vai para o estado focado no jogo como se fosse o jogo da vida dele, que se ele não ganhar, ele vai morrer. É tipo assim, eu tenho que dar o jogo, se eu não ganhar, se eu não ganhar esse jogo, vão cortar a minha cabeça. Então já entra no jogo nesse estilo, entendeu? E aí dá a vida dentro de campo. Tem que ter uma tática, tem que ter uma técnica, é óbvio, mas essa vai ser a forma que o Fluminense vai ter que ganhar. Não sei se botando três zagueiros, atacante, bota, eu não sei, mas faltando cinco minutos, já vamos lá. Eu não sei, até que eu tinha que botar cinco minutos, eu tenho que ter aprendido. Nunca mais, vai mudar isso aí. Entendeu? Então assim, eu não sei, muita gente fala que o Ganso não dá pra jogar com o Nenê, é complicado. Mas aí, o Ganso não dá pra jogar com o Nenê, quem fica no banco? É difícil, mas... Não é quem fica no banco, é pra quem? É difícil. Eu recebi uma mensagem, eu recebi uma mensagem assim, tem que afastar de Gão, Ganso, Nenê, Gilberto, e falar mais um. Aí ele vai, eu vou jogar, sub-20, foi a prática, bota sub-50, também. Pode, é loucura. Ó, peraí, deixa eu, a gente tá ficando ali, o André Barbosa, meu querido André Barbosa, deve estar lá, esperando lá não. O pessoal da terça e santa, daqui a pouco, depois do lanche aqui, eu vou pra ele. O André Barbosa falou o seguinte, não vejo luz no fim do túnel. Eu não vejo, a gente fala muito no nosso jogo, é que você não consegue enxergar, a gente vai torcer, a gente vai acreditar, a gente vai ao jogo, mas o que você tá falando é verdade, a gente não consegue ver luz no fim do túnel, com esse cenário devastador, que o Fluminense tá mostrando aí pra gente. E a Mônica Zadar, contrato o Lisca. Mas, olha, eu vou ficar sincero pra você, eu vou ser sincero pra você, eu acho uma loucura, eu ontem que eu conversei com essa pessoa, do futebol do Fluminense, ele falou do Lisca, né, eu falei, cara, um cara do Ceará, um cara localizado, um cara meio louco, eu até falei, até pelo celular lá no Inter, mas também no Inter. um cara meio louco, né, eu até falei, o Jair Boaventura, não é bom, não é bom, Jair Boaventura, já tô querendo que ele seja bom, mas o Jair Boaventura, porque não tem muito treinador. Eu, na realidade, quem eu falei pra tentar trazer é o técnico do Atlético Paranaense. Mas, eu não sei se o técnico do Atlético Paranaense aceitaria, né, esse, como é que se diz? Despetar com a proposta da Arábia. Esse desafio. Despetar com a proposta da Arábia. Eu não sei se ele aceitaria esse desafio pra Vitor Lêncio. É tão estruturado, tudo, que às vezes a pessoa realmente, ela vai ver onde ela tá, porque lá, ele já tem a visibilidade dele, ele tá no momento pra ganhar dinheiro no ano que vem. Então ele já falou que ele fica até o final do ano ano que vem pra ir ao sábado. Aí, pois é, mas então, esses últimos... Quer ganhar dinheiro. Ele tá fazendo o trabalho, fazendo o pochão pra ganhar dinheiro no ano que vem. Vai parar. Pois é, acho, na minha opinião, o Ojo tem que sair. Muitos falaram pra mim, deixa o Marcos até o final do ano. Eu já ouvi que o Marcos não tem condição. Não tem condição. É um cara bacana e tal. Por que ele tá lá, então? Não, não sei. Ele voltou agora com a Moxiliateca. Por que ele tá lá? Até não tem essa força. Eu já ouvi. Eu não sei se o Marcos já... Um cara maravilhoso, bacana, pessoa sensacional, tricolor. Agora, eu não sei se é o cara pra encabeçar o Fibonense dessa reta final. Pode dar certo, pode não tá. É o nosso homenageado no Broca esse ano. É o homenageado. É o Marcos. O Marcos e o Thiago Silva. É o ídolo da galera. Eu tô muito triste com o momento que a gente tá vivendo, destruído. Eu quero até dizer pra vocês que agora, contra o Santos e contra o Grêmio, os ingressos foram colocados à venda por 5 reais. Quer dizer, praticamente de graça, né? Porque aí 5 reais é praticamente de graça. É uma coisa também. Deixa eu só concluir pra poder finalizar o meu raciocínio pra terminar o programa. São 5 reais. Eu acho que assim, quem tiver o espírito de que o Estado pra apoiar, não pra apoiar. Não adianta apoiar, fora o jogo, não adianta. Agora é apoiar. Se der ruim, vai na final do jogo. Exatamente. Quem tiver com esse espírito vai pro jogo, torce, leva o amigo, então 5 reais, quem é sócio, marca lá o jogo, marca os dois jogos. Vamos tentar fazer esses 6 pontos. É difícil? É difícil. No Rio Grande vai ter que o time reserva. O Santos tá com 3 derrotas, isso não se preocupa. Porque aí o Fluminense é o time que dá redenção aos outros. Então, não sei. Mas se você tiver disposição, vai no Maracanã, vamos tentar jogar o Fluminense aí por lá. Fala, Doutor. Tem que o amigo pediu pra falar. Porque a gente viu nos comentários o cenário hoje do Fluminense, do torcedor do Fluminense. Pra você ver como o torcedor do Fluminense tá quando lançaram a promoção dos 5 reais, o primeiro comentário, um dos primeiros comentários por 5 reais é um par do meu passagem de ônibus. Eu fico pensando na besteira, pra não falar o que ele colocou lá, que o Oswaldo tá fazendo com esse time. Então, hoje, o torcedor do Fluminense tá nisso. nem por 5 reais o cara quer ir no Maracanã. Mas eu acho que vale o que o Guilherme falou. Se for, pra apoiar. A gente bate sempre em cima dessa tecla, né? A gente já teve aquele lance dos 5 ingressos, a preço proporcional, obviamente que ele chegou aos 5 reais. 50 reais. Mas foi um preço acessível, foi um preço acessível pra todo mundo que tá junto e teve uma baixa adesão. A grande questão é a seguinte, a torcida que tá desacreditada. Aí eu queria até mandar um abraço pro pessoal lá de Itaperuna, pro João Paulo, João Paulo Bândoli, galera lá de Atafona, bloco, bloco tricolor do São João Navarro. Aí ele bota assim, olha o desespero da galera. Manda pra Raldigão, dá um pau no Gilberto, põe o moleque da base na esquerda, joga o Caio pro meio, nunca mais cogita a hipótese de Ayrton e Pablo Diego, que eles é a melhor time. Então assim, todo mundo tá desesperado. É o samba do crioulo doido, né? Agora, a gente que tá aqui mais próximo, a gente tem que puxar força, não sei da onde. Eu acho que é só o amor mesmo, é só coisa que vem do coração pra gente tá quinta-feira lá e botar pelo menos, pelo menos umas 15 mil pessoas. Eu acho difícil. Com o jogo que foi domingo, a galera vai muito no emocional. Ah, cinco merrés, tem que voltar tarde pra casa, pra trabalhar no outro dia. Não tá valendo a pena nem cinco merrés. Mas eu acho que a galera tem que entender que é um momento crucial. O time do Santos é um time forte, veio de derrotas, que não sabe nem porquê que tomou essas derrotas, porque também não jogou mal, se viu o jogo, não jogou mal, e vai vir pra dentro do Fluminense pra ganhar. E o Fluminense tem que saber se empolgou dentro de casa. Depois a gente pega o Grêmio no domingo, né? O jogo aqui, ó, é cinco ou sete? Quatro horas. É quatro horas, é o jogo da TV. É quatro horas. É o jogo da TV, ó. Então, assim, vai ser um jogo... Não sei se foi horrível. Vai ser um jogo domingo, onde a galera pode levar a criança, cinco merrés, pode levar a família que não vai pesar, é hora, vai pegar um Grêmio. Todo reserva, ou seja, grande chance de ganhar. Então, assim, não sei quinta-feira, mas domingo, com certeza, a gente tem que ter um bom público lá. Olha só, eu vou com as considerações finais, já passou cinco minutos, a ETA já está até saindo ali. Douglas, suas considerações finais para o torcedor do Fluminense. Ah, torcedor do Fluminense, o que a gente pode falar, o que a gente sempre fala aqui, continuar acreditando. Se tem vários viés que o Fluminense nos fazem desacreditar, a gente tenta ver o lado positivo. Fluminense tem ganhado dos times grandes, os times grandes que eu falo, o Grêmio, vão lá em cima, ganhou do Grêmio, ganhou do Inter, então, a gente pega dois times, agora, o Grêmio é sétimo colocado, o Santos é terceiro, então, quem sabe? Embora a gente ainda não tenha ganhado nesse campeonato duas seguidas, quem sabe não chegou a hora? O apoio é fundamental. Como a gente já falou aqui, não adianta você ir para começar o jogo já vai anos rápido, não adianta. Você tira a confiança, acontece um monte de coisa, a bola começa a queimar, não dá. Então, você vai lá, apoia o time, quem for, vai apoiando, que a gente ainda tem que manter essa confiança, porque não adianta largar o time de mão agora e querer abraçar o ano que vem se tiver na CLB, não. Tem que abraçar é agora, para escapar agora e a gente dá oportunidade para a diretoria trabalhar melhor e montar um time melhor para o ano que vem. Porque passar por isso de novo, pô, não dá mais. Não dá mais. Não tem coração que aguente. Rodrigo, Rodrigo que hoje veio aqui com o nariz de palhaço, ficou aqui o programa todo de palhaço aqui. É aquele palhaço que não sorriu. É o palhaço que não sorriu. é o palhaço que não sorriu. Então assim, falar o quê, né? A nossa cara já diz tudo, não é uma cara de felicidade. É uma revolta que emana de dentro e deixa a gente meio conturbado, meio maluco, meio sem saber o que falar, porque ver o Fluminense passar por essa situação, não é só a situação do clube em si. é a situação pontual do jogo que deixa a gente mais irritado. Então assim, galera, quem puder, vai pro Maracanã, temos que apoiar, tudo que o Douglas falou, a gente assina embaixo. É hora, passou da hora, não pode abandonar. E queria mandar também um alô pra galera lá que tá ensaiando lá na bateria do bloco. Já voltamos os ensaios hoje. Tô saindo daqui, tô indo pra lá. Daqui a pouco no Instagram do bloco a gente vai botar um ao vivozinho lá, alguns vídeos, a galera já filmou porque começou por volta de sete horas. Infelizmente, bateu o horário do programa, que é o horário que a gente também tem disponível lá na quadra. E eu não podia adiar nenhum nem outro. Então, e o Carnaval a gente vai trocar, vai desfilar. Já levei a documentação pra Niterói, vamos desfilar em Niterói se Deus quiser. E estamos pleiteando pra desfilar no Rio, se Deus quiser. E galera, vamos pro jogo. É isso aí. Essa bateria tá sempre prestigiada aqui pelo... É, não, e outra coisa, tem que lembrar o seguinte, a arquibancada do Fluminense já é muito dividida. É hora de união. O bloco nunca vai pra arquibancada. A arquibancada vem pro bloco. Gente, não vou me alongar, já falei muito. Emocionalmente tô destruído nesse momento que a gente está vivendo, mas quinta-feira tô lá, espero vocês lá. Obrigado pela audiência de vocês. Desculpa os exageros. Sem vocês a gente não é nada aqui. Aliás, o Fluminense sem a torcida não existe. E a gente, sem vocês, dando essa audiência, esse carinho que vocês têm com a gente da FUNEWS, a gente também não tem como ter problema como fazer. eu vou falar no dia do Jogo do Santos, vou estar fazendo a live do pré-jogo 6 e 20, 7 e 20 mais ou menos, o Douglas vai fazer a live do pós-jogo, fazer a resenha, pós-jogo coletivo, pós-jogo coletivo e vamos pra frente. Vamos tentar, vamos tentar, não vou dizer esquecer o do Goiás, vamos tentar dar uma amenizada agora e vamos partir pro Santos e pro Grêmio agora pra gente tentar fazer o 6 pontos. Boa noite, um beijo no coração possível.